Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Salve, salve parceiro pra quem não me conhece Eu sou o Saulo Imanos Hoje eu estou aqui no csgo.net Pra abrirmos as novas caixas do site E se você é novo aqui no canal, não se esqueça Abaixa a telinha, se inscreve, ativa o sininho de notificações E deixe o likezão aí no vídeo pra fortalecer Rapaziada, eu tenho duas novidades pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje Primeiramente, novas caixinhas em homenagem ao The Walking Dead Todas as caixas estão com 25% de desconto E as caixas do The Walking Dead foram lançadas aqui no site Com duração de apenas 5 dias Provavelmente esse vídeo aqui vai sair quarta-feira, quarta ou quinta, não sei Mas essas caixas vão ficar no site até domingo, ok? Pra quem não sabe, toda semana troca as caixas Então todo domingo renova as caixas aqui no site E a segunda novidade vai para as pessoas que gostariam de depositar Aqui no csgo.net pra abrir caixas Então você entra pelo link que tá na descrição, clica aqui ó, no verdinho E deposita utilizando o meu novo cupom promocional Saulo 40 Ele vai te dar 25% de bônus Ou seja, depositou 10 dolinhos, ganhou 2,50 de grátis É muito bom ganhar as caixas de grátis Então tá aqui o presentão do Saulão 25% de bônus utilizando o cupom Saulo 40 Além disso, você participa do sorteio mensal Pra quem usa os meus cupons aqui no csgo.net Pra participar é a coisa mais fácil do mundo Ah, primeiro, qual que é a skin que eu vou sortear? Essa daqui ó, 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 se liga, ó Vou até dar um beijinho nela aqui ó É essa M9 Aço Azul de mil reais E pra participar basta você utilizar A partir do cupom Saulo 30 até o cupom Saulo 40 Quanto mais cupom você usar, maior é sua chance de ganhar Aí você bate uma print Depois que você utilizar Vai aparecer isso aqui ó O código promocional já foi usado Você bate uma print de tela G Mostrando o perfil ID E que o código promocional já foi usado E manda no formulário Esse aqui é o formulário O link tá na descrição Não se esqueça Mande todas as prints que você tiver Ai, tá o lampo querendo depositar 100 dólares no site Mano, em vez de depositar 100 dólares em um cupom Tipo, deposita 100 dólares em 3, 4 cupons Que você vai receber a mesma quantidade de dinheiro E você vai ter mais cupons Vai me ajudar pra caramba Ainda vai ter mais chance de ganhar o sorteio da faca Mano, é muito bom Então tá, rapaziada Vamos começar aqui só vendo as caixas Primeiro a gente não vai abrir não A gente só vai dar uma olhadinha Ai, não reparem nessa piridinha aqui no céu Ai, não vou falar disso Agora vocês só vão ficar olhando pra essa desgraça Tá, a caixa da Michonne O que que temos de interessante? É, Desert Eagle USP Cortex 5-7 É, é uma caixa baratinha 80 centavos apenas E pode vir até item de 20, 25 dólares Acredito eu Depois temos a caixa do filho do Rick O Carl Carl Grims E aqui já tem uma coisa que eu quero muito Essa Bowie Knife Doppler Temos a M4 Neonor também Temos a Dragonfire É, legal, legal a caixa Por 2 dólares, tá bom Agora a caixa da Carol Nossa, essa caixa já começa a ficar Outro nível A Casa Imove A Opias Imove Ursus Stained P250C Quanto que custa? 5 dólares só? Mano, com 5 dólares você pode ganhar Tipo uma Casa Imove Nossa Top, top, gostei A do Daryl Daryl Dixon Uh, Talon Ursus e Casey Hatch Uh Fire Serpent Curti, curti, curti E pra finalizar Rick Grim Uou Mano, tem uma Talon Fade no bagulho Eu quero essa Talon Será que tem disponível, mano? Eu vou abrir essa caixa até Nossa, tem 5 disponíveis, mano Eu vou abrir essa caixa até o meu dinheiro acabar Pra ganhar essa Talon Sério mesmo Temos Dragon Lore na caixa Temos M4 Azimov Desert Eagle Blaze Interessante essa caixa, mano Mano, imagina só ganhar uma faca dessa Com 11 dólares Deixa eu ver quanto que essa faca vale Pera aí Mano, ela vale 900 dólares Tanto a Factor New quanto a Minimal Year E se ela vier a StatTrek Factor New Vale 1.000 dólares Então vamos começar aqui Abrindo 10 da Michonne aqui Como quem não quer nada, tá ligado? Vai que dá bom Porque tipo, essas caixinhas aqui Mais baratas, interessantes e tal Mas tipo, é difícil ganhar alguma coisa Muito boa Ó Mano, veio uma AK e uma P250 50 5, 10 Ó, lucramos 20 dólares de lucro Na verdade de lucro não 12 dólares de lucro Gastou 8 Ó, o cara acabou de ganhar uma Blaze Na minha caixa, mano Nice Deixa eu ver aqui Agora deu ruim Muito ruim Agora a caixa do Core 10 caixinhas do Core Nossa, rapaziada Tá ganhando muita coisa boa no site hoje Tá maluco Tem a Bowie Doppler nessa caixa É, veio duas UMPs 15 dólares a UMP 30 Lucramos Vamos mais 10 Mais 10 Mano, isso aqui tá muito feio Como é que tira isso? Como é que tira isso? Para Não, passa Passa, passa Ah, por que eu falei pra parar, mano? Ah, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Agora a caixa da Carol Pode vir as Asimó Muito interessante 10 caixinhas da Carol Já começa a ficar um pouquinho mais caro Mais compensa, mano Imagina vem a Ursus nessa caixa Aí é top demais Ahn Ahn A casa e move P150 e move Duas Ateres Nossa, deu bom pra caramba Nossa, 66 dólares Me respeita, mãe Me respeita Bravo Agora a caixa do Daryl 80 dolinho Pode vir a Talon A Ursus Pá Interessante Mas é que a gente quer É mesmo aquela Talon Fade do Rick lá, mano Se tá maluco Ó, duas Golden Coy, mano Vou guardar uma Golden Coil 50 dólares Vou guardar essa de 50, mano Talvez eu pegue E por último, mas não menos importante A do Rick, mano Eu vou ficar aqui só abrindo Só abrindo a do Rick Mano, eu quero muito essa talão Eu sei que a chance de ganhar ela é tipo 0.0 1% de chance Mas Opa, deu bom Deu bom, deu bom, deu 74 dólares Nice Praticamente todas as skins compensaram Qual a chance disso? Eu vou guardar essa Golden Coil aqui também, mano Mais 10, mano Vem talão Por favor, vem pro papito talão Qual será que é mais difícil de ganhar? A talão ou a Dragon Lore? Nossa, olha só Talão do lado, mano O site baita muito desgraçado Ó, 180 dólares de novo, mano Mano do céu Essa caixa tá muito god A do Rick Recomendo Recomendo abrirem a caixa do Ó, o cara acabou de ganhar uma autotrônica Respeita na caixa de faca E a BR ainda Vai, talão aqui, mano Veio muita USP Cortex agora Ah, mano Será que não vai vir a talãozinha, mano? Eu quero a talão Por favor, por favor Uh, 120 dólares Nice Mano, eu tô profitando Nessas brincadeirinhas que eu tô fazendo Abrindo e pá Pomba Vai, mano Vou abrir mais Só mais 10, mano Já abri muita caixa Já abri, tipo Sei lá Mais de 100 caixas do Rick's Duas Fio Injector, mano 120 dólares 67 120 250 Calma, eu vou abrir mais do Rick, mano O Rick tá muito god Ele tá me dando muito skin Tá maluco Vamos, mais 10 Isso é louco, mano Vem mais uma Fio Injector Ai, será que agora deu bom, mano? Essa Golden Coy Não Não, não deu bom Tá, vou mais 10 No modo Boa 108 Perdemos um pouquinho de dinheiro Mas vai parte Perder um pouquinho de dinheiro também, né? Vamos mais 10 Ai, vai dar pra ir mais 10 Ai, eu acho que vai acabar o dinheiro Por favor, cara Não tem nada Pode ter tudo bom 82 Não deu bom Dá pra abrir mais 10 Ó, 74 Deu bom aqui Vou guardar essa Golden Coy Depois eu faço uns contratos loucos Com essas skins que eu tô guardando Tá ligado? E vai mais 10 do Rick Últimas 10 do Rick Eu tentei, mano Vocês viram que eu tentei Demais ganhar essa Talon Só que ela não quer vir pra mim, mano Eu queria muito ela Mais uma Nossa, mano Deu bom Deu bom demais É, demais Demais não foi Mas foi bom Dá pra abrir mais 5 do Rick Vamos que vamos 112 Ai, veio a frio já que eu vendi, mano 50 Tá bom Vamos gastar dinheiro na minha caixa, mano 5 caixas do Salon No modo rápido Tô Muito obrigado, mano Meu Deus Dá pra abrir mais 3 Rápido também Hum, é Mano, eu tenho 701 707 bonus points Melhor dizendo Vamos abrir 5 do Falenzão aqui Na moral Se vier uma Hall Ou uma Butterfly Ou uma Carambite Ou Luva Eu piro Dei os 4 que eu confirmo Tá bom, mano Melhor que as imóveis Tá, 200 Ok Dá pra abrir mais 3 2 do Falenzão Depois sobra 74 Dá pra abrir uma do Cold Ó o cara ganhou o maior imóvel na minha caixa, mano Grama de P90, viu? Vamos abrir agora uma do Cold Uma do Cold Mano, vai vir a Desert Eagle Blaze Em 3 2 1 Desert Eagle Blaze Certeza, mano Certeza É maluco, é? Apareceu a Desert Eagle Blaze aqui pelo menos Tá bom, mano 13 bonus points Dá pra abrir, sei lá, uma do Flame No modo rápido Vamos ver quanto que eu tenho aqui? Vender tudo 1.500 dólares Mano, ou eu faço um contrato boladíssimo Ou eu vendo tudo isso e abro em caixa de faca Pra caramba Pra tentar ganhar uma faca interessante Fazer o seguinte Eu vou colocar Tipo, uma, duas Eu vou fazer um contrato só com as Acasfio Injector, mano Não, 600 dólares é demais, mano Calma, eu vou tirar essa e vou tirar essa 304 dólares no contrato Vai Pou Uma Carambit Night Foi ruim? Foi Vou vender tudo 1.348 dólares E eu vou abrir tudo em caixa de faca Começando agora 5 caixas de faca de uma vez Eu tô É isso Vai Eu quero uma Carambit Doppler Hum Deu bom Vamos abrir duas E vai praticamente zerar o nosso dinheiro Temos quatro dolinhos só Duas caixinhas de faca Tomara que venha, sei lá, uma baioneta feia Vamos ver quanto que a gente tem no inventário Eu acho que a gente perdeu uma grana boa, viu É, perdemos 200 dólares nessa brincadeira Temos 3, 6, 8 facas Mano, dá pra eu meter o louco, tá ligado? Ou eu meto o louco no contrato Ou eu abro muitas caixas de faca Eu fiz uma enquete aqui no Twitter É, mil dólares no contrato Ou vendo e abro caixas Vou esperar a rapaziada dar uma votada Sei lá, quando tiver 100 votos aqui 100 votos, humilde Eu volto lá pro site e faço o que a galera mandou Ó, já tiveram dois votos no contrato, mano Cês gostam de me ferrar Calma, já volto, já volto Tá, enquanto a rapaziada tá votando lá Vamos solicitar essa Flip Doppler Só pra ver qual float que ela vai vir E qual phase Porque dependendo da phase do float Eu posso até ficar com ela Eu gosto de Flip Doppler E vou vender uma faquinha também Pra abrir algumas caixas Só pelo roleplay Vamos abrir mais uma caixinha de faca aqui Bora Tomara que venha, sei lá, uma Baioneta Marble Fade Mais uma Flip Doppler Caramba, uma Navaja Marble Fade Seria legal ganhar a Navaja Marble Fade 180 Como eu já peguei uma Vamos vender e abrir mais uma Bora Bora, bora, bora Ranks Nossa, caramba Bit Fade do lado Mano Vou abrir duas Magic Como quem não quer nada Não dá pra abrir duas também Dá pra abrir uma Magic Vai Butterfly Fade Aceito Moto Globes Eclipse God 195 88 votos 59% no contrato Tô falando que vocês gostam de contrato E a galera fica me julgando aí nos comentários Ah não, você fica colocando tudo no contrato Não é assim que se faz Aí eu fico Mano, mas é isso que vocês querem Quase Ó, uma nova notificação de troca Chegou E vamos dar uma olhada Como é que ela tá Vem o inventário Get Float 0.01 É interessante Deixa eu inspecionar no jogo Vamos tirar a prova real E ó Votação Sem voto É, contrato Eu vou tacar ali tudo no contrato Mano Sei lá, mano É, não, não, não Vou recusar Ela vai voltar lá pro inventário Então vamos É mil dólares no contrato Que eu falei lá, né Então tá aqui, ó 987 dólares 3 2 Uou Mano Mil dólares a luva Ah, moleque Ela vai vir provavelmente Minimal Year Vamos ver quanto que essa luva vale Primeiramente Esse pau eu vou pegar pra mim Mano, tá aqui Minimal Year 1.047 dólares Vou pegar Dane-se Peguei 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 Já era Peguei Mano, vamos esperar chegar Essa luvinha Insaníssima E lembrando que ainda temos 181 dólares Aqui no site Que é da FlipknifeDop Vamos esperar chegar essa luva E eu já volto com vocês Pouco usada Deixa eu ver o float, mano Calma, eu quero ver o float dela 0.13 Ok, não é o melhor float do mundo Mas É uma Minimal Year Eu vou aceitar de qualquer maneira, mano Eu quero essa luva Vamos ver essa luvinha lá dentro do jogo, mano Que eu tô ansioso Eu tô ansioso demais Tá aqui Um novo item no inventário Mano Que luvinha linda, mano Caramba Eu curti, mano Eu curti Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Da nova luvinha do Sauleira Float 0.13 Luvinha Minimal Year Agora vamos ver ela lá dentro do jogo Que é isso que nós quer, né Deixa eu ver com qual faca Que pode ser que ela combine Talvez com a fade Então eu vou colocar a fade de CT Talvez com uma autotrônica Vou colocar a autotrônica de TR Vamos dar uma olhada lá Ah, não, autotrônica não Vou colocar a Butterfly Ruby CT E a borboleta TR Vamos lá Vamos dar uma olhada lá Aí, rapaziada Se liga na luvinha Eu curti demais Ela é branquinha, pô Eu não tinha nenhuma luva branca no inventário Quando puxa a pistola, olha só O branco destaca bastante Com essa faquinha aqui Eu achei interessantíssimo Deixa eu ver agora do lado CT Olha só Do lado CT Com a Butterfly Ruby Ficou interessantinha também, mano Curti demais Deixa eu ver quando puxa a Alpe, por exemplo Pô, mano É muito da hora Essa luvinha branca Eu curti demais Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Conseguindo ganhar uma luvinha De mais ou menos 5 mil 4.600 reais, não é isso? É mais ou menos isso 4.600 reais E eu tô feliz pra caramba Então, eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto, men Tchau